Não é novidade que a nova Arena Santos é um projeto já encaminhado e que não tem data até o momento para iniciar. A responsável pela operação de venda de cadeiras é a W Torre, que também faz aí todo o cuidado de processar os recursos financeiros. Atenção, tá gostando do conteúdo? Deixa o like para ajudar a nossa equipe. Cabe ao Santos fazer a divulgação, a mídia, para todos os produtos que serão comercializados. O gerente de marketing do Santos comenta que a intenção era começar o aniversário do time, que aconteceu no dia 14 de abril, mas até o momento não foi possível por questões contratuais. Para quem não sabe, o novo projeto terá capacidade para 30 mil torcedores, 30 mil mais um pouquinho, e terá a gestão da W Torre, a mesma da Allianz Parque, estádio do Palmeiras. A previsão do início da construção é até o final de 2023. Ei, torcedor, segue aqui o Peixe de Santos e receba todos os vídeos informativos que preparamos diariamente para você.